E aí, galerinha do YouTube, estamos mais aqui outra vez, eu, Alan, e hoje eu vou ensinar a vocês como ocultar as fotos do seu celular, como bloquear Facebook, colocar a senha no Facebook, no WhatsApp. Vamos lá, galera, vocês vão ter que baixar este aplicativo, look down pro, você vai instalar ele, opa, apertei errado, ó. Galera, só lembrando, já curte, dá um like e vamos que vamos, compartilha o vídeo se gostar. Galera, se quiser aprender a ganhar dinheiro com o YouTube, vou deixar um link na descrição, vou deixar um link de uma vaquinha também que puder estar me ajudando a comprar um computador novo. Só lembrando também que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda deste aplicativo e vamos que vamos. Esse aplicativo, galera, ele ficou oculto no celular, ele não aparece, ele ficou oculto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, galera, vamos aproveitar para dar uma curtida, para se inscrever no canal, para aumentar meus seguidores. Vamos lá, então, galera, vamos abrir o aplicativo. Abrindo o aplicativo. E aí, galera, vamos colocar o padrão, vamos colocar a senha padrão do celular. Você coloca a senha do seu celular. Você vai colocar um no seu e-mail. Guardar. Ok. Vamos lá. Ó, galera, esse aqui vai abrir automaticamente, ó. A gente vai abrir, você vai aqui em, você clica no aplicativo, você permite, permitir, volta. Aí você vai voltar. Ok. Aí você vai lá embaixo, ó. Aqui, ó, Looking Pro desativado. Você vai lá e ativa ele. Você ativou ele. Você vai voltar. Ó, galera, ó. Aqui ele já vai estar aberto, ó. Aqui, você vai... Bloquear os aplicativos, ó. E aqui, você vai ter a galeria privada. Pra você guardar as fotos, você clica nesse maisinho aqui embaixo. Ele vai abrir a sua galeria. Você escolhe a sua galeria. Vamos supor que eu vou guardar essas fotos aqui, ó. Meu Deus do céu. Vou guardar essa foto aqui, ó. Você clica nesse olhinho aqui, ó. Tá no canto superior direito, na verdade. Esse olhinho aqui, você clica no olhinho. Pronto, ele já tá escondido, ó. A foto. Abre uma propaganda, né. Vamos voltar agora. Tudo ele, ó. Ele vai tá aqui, né, galera. Ele também pode... Abre uma propaganda aqui. Deixa eu abrir ele de novo. Ó. Aqui, ele vai ter as configurações dele. Definições. Exibir notificação. Não. Um clique para bloquear. Leitor de SMS. Reclusa automaticamente, hein. Ocultar. Aí, vocês vão vir em ocultar aqui, galera, ó. Aqui em ocultar, ele vai sumir do celular, tá? Clique em OK. Vai dar um OK, ó. Ó, aqui, ó. Pra vocês acessarem ele, vocês vão ter que decorar esse aqui, ó. Já. Você vai digitar asterístico, quadrado, quadrado, um, dois, três. Asterístico, asterístico, quadrado, quadrado, para abrir a aplicação. Eu vou ensinar vocês, galera, ó. Você ativou aqui, ó. Você vai voltar. Lá na tela normal dele, ó. Abre o menu. Você pode olhar. Não vai estar mais junto com os aplicativos, ó. Aí, ó. Todos os aplicativos não estão mais. Aí, galera, ó. Vocês vão lá nas chamadas. Vai digitar asterístico, asterístico, quadrado, quadrado, um, dois, três. Asterístico, asterístico, quadrado, quadrado. Clica pra chamar. Clicou pra chamar. Ele vai aparecer. Vai pedir a senha padrão. Digitou a senha padrão. Ele vai abrir. Ó. Abrindo, você vai lá na galeria privada. E se você salvar a foto, vai ter a foto aqui. A foto que você salvar. Ele demora um pouquinho pra carregar a foto, galera, ó. Vamos salvar isso aqui de novo. Ó. Tá salvo a foto ali. Aqui, galera, ó. Esse app look é pra bloquear. Vamos supor, o Facebook. Aqui a galeria. Vamos bloquear a galeria, ó. Bloqueou a galeria. Agora vamos voltar, ó. Propaganda tem bastante, né? Ó, vamos ver se abre a galeria. Ó. Pra abrir a galeria, ele já pediu a senha padrão, galera, ó. Agora vamos lá na... No Facebook. Vamos ver se vai abrir. Ó. Vai pedir a senha padrão também, galera. O mais interessante é que o aplicativo fica escondido, né? Você não vai conseguir achar o aplicativo no celular. Pra desativar o aplicativo, galera, ó. Você vai lá. Configurações. Aplicativos. Cadê? Aplicativos. Aplicativos. Gerenciador de aplicações. Esse é o aplicativo. Pra você desinstalar ele. Aí desinstalou, já era. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Espero que possa estar ajudando vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá um like. Beleza? Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.